Mas alguma coisa sobre as pessoas peladas no Paraná? Eu não posso falar sério, mas pau dentro do carro. O que está acontecendo? Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português. E como uma russinha da Rússia real vai estudar português, coisas do Brasil, e vai passar esse assunto sobre Paraná, a Rússia brasileira. Impossível, especialmente porque essas coisas, esses assuntos sobre o Paraná, eles como uma imã para mim. Especialmente depois desse vídeo, onde eu descobri todas essas coisas e conexões, eu estava muito curiosa. Eu procurava mais vídeos na internet e achei um, achei um por assistir agora mesmo. Só antes de começar, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e capricha no like para apoiar o russinha. Paparaná, papaparaná, papaparaná. Peladão, ó peladão, peladão, ó peladão, ó peladão, é... Homem pelado! Como essa capivara no lugar especial, ela tipo cobra... Peraí, o que aconteceu agora mesmo? Na verdade eu estou tipo... Ah, nada especial! Não! É muito especial, tipo, o homem só passeando na rua, pelado, no Paraná, e ele está... Não, tímido, ele está feliz, mostrando alguma coisa tipo... Peladão, ó peladão, peladão, ô peladão! Paraná! Vai, vai! Tem mais doido ou não? O que é isso? O que é isso? Peraí! O carro? Como... Aquela grandona, como chamar isso pode? Pau? Dentro do carro? E ele está dirigindo na meia da rua? Tipo, tudo bom? Tudo bom! Aconteceu o que a gente estava pensando, é claro! Ah, não presta atenção, para nada! Para nada! Qual o problema? Ele mostra... O senhor está batendo no carro do Zotto? Ó, vizinho! Ô, o senhor está acabando com o carro do Zotto? Eu adorei! Vocês perceberam como ele chamou esse homem com pau? Ele chamou... Vizinho! Tão fofos! Paranaenses, provavelmente, extremamente fofos! E eles são tão, tipo, vizinho! Porque se isso vai acontecer na Rússia, é verdade! Ele vai usar algumas palavras que é, tipo, proibidas! Algumas camadas! Tipo, tipo, os dialectos! E você sabe o que eu quero falar, né? Mas no Paraná, tudo bom! Você é vizinho! Bateu no carro do Zotto? Ô, vizinho! Oi, vizinho! Ô, o senhor está acabando com o carro do Zotto! Eu gosto como ele grita... Oi, vizinho! Zotto! Ah, sem problemas! Ele, tipo... Ah, aqui tem alguma coisa dentro! Eu só esqueci... Esqueci eu retirar... Doido! O senhor bateu nos carros tudo ali, ó! Bateu nos carros tudo! Bateu ali? Bateu! Eu amei! Amei! Bateu aí? Alguma coisa aconteceu? Eu fiz errado algo? E agora? Algum dia especial na Paraná tem quando pessoas chegam para a praça principal do estado e lá algum homem vai fazer o quê? Aham... Onde vai? Amei! 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 Vai, vai, vai! Ahahah! 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 E todo mundo tão feliz! Ahaha! Agora mesmo fala pra mim nos comentários, pelo menos, uma risão para não pular assim. Por que não? Por que não? Eu acho que essa é mais uma coisa que os rusos e os brasileiros têm no sangue. Sempre essa é a pergunta. Por que não? Eu sempre posso tentar. Aqui não tem som, mas... Mágico. E ele chegou no final para verificar se ele não destruir a parede e tudo bom como a parede. Se vocês não entenderam, mais uma vez, o que aconteceu? Você mora na sua cidade, na qualquer cidade no Paraná. E você acha que tudo bom e todos os dias são bons. Ah, por quê? Porque você não veja, você não veja coisas que ele veja. Ele veja os inimigos nossos. E ele nos proteja na nossa vida no Paraná e no Brasil em geral. Ele é mágico. Ele faz algumas coisas, olha. Proteger, proteger os brasileiros. Mas, não são os brasileiros. Agora, ele protege também a arquitetura no Brasil. Ele vai para a parede para dar uma olhadinha se ele destruiu só inimigos e não destruir a arquitetura do Brasil. Desculpa, não posso falar sério, mas o que é isso? Algum homem em casaco, quando outras pessoas na rua, agora mesmo nesse vídeo, eles eram só em alguma roupa mais leve. Algum homem em casaco, vamos ver, vamos ver. Ele pensa que ele é mágico e ele, tipo, tem uma pequena guerra contra os inimigos invisíveis que a gente não pode ver, mas... Paraná, Paraná. Beijos. Agora, agora, agora a gente tem grandão no rio ou praia no Paraná, depois da chuva, provavelmente. Sorria, abraço! Eu gosto dessa coisa. Os brasileiros, eu adoro que sempre tem razão para ser feliz. Não precisa se preocupar, sim, aconteceu alguma coisa mal. Mas qual o problema? A vida dá para você sal. Não tem problemas. Pega um carne bom, coloca sal e prepara churrasco. Carne de sol, faz bacalhau. Pega peixe, coloca sal, faz bacalhau. Aquela chuva grandona. Finalmente, você tem possibilidade para provar sua barca, que você queria tanto usar na ruas, onde não tinha água antes. Sorria, abraço! Sorria, ninguém triste. Tem alguma coisa, pode ser que eu não conheço? Mas alguma coisa sobre as pessoas peladas na Paraná? Tipo, algum flash mob? Olha o que está acontecendo. Passando um ônibus cheio das pessoas, turismo. Curitiba! Curitiba! Esses turistas vão voltar com certeza a Curitiba. Eu não duvido. Com certeza. Por que não? Esse é Curitiba, meu grau. Esse é Curitiba, meu grau. O que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não consigo entender. Eu estava pensando que agora ele vai levantar e falar alguma coisa, fazer alguma coisa. Mas não. Nessa música? Jesus, como eles fazem isso, sério. Eu, com minha cabeça, eu tenho... Eu poderia ter náusea depois das duas, três ou quatro vírus, mas ele já passou 50 ou mais metros. E ele continua. E tipo, tudo bom. Como? Não, a gente agora grita aqui com vocês. Mas, na verdade, precisa ter muita força para passar tudo isso. E música. Não, gente. Se a gente vai parar com piadas, vou falar para você que, com certeza, ele se prepara para o espaço, para ser casmanáfto. Por que não? A Paraná, a Rússia brasileira, a Rússia, a Gagarin, espaço. Ou pode ser isso, é algum esporte local no Paraná que ainda a gente não conhece. Ou pode ser isso, é algum jeito que ajuda para a ressaca, tipo, para ficar bom. Ou esses exercícios ajudam para a digestão, provavelmente. Sobre todas essas gênias, no começo, sempre as pessoas riram, mas no final, descobriram alguma coisa. Eu quero fazer Shazam para essa música, para salvar. Eu adoro. Eu adoro. Sempre você pergunta, por que não? Você vai ficar famoso, hein? É. Vai. O que você está roubando? Não sei. Não sei. O que você está amarrado aí? Ah, estou amarrado. Também não sei. Nunca nem vi. O homem pegou outro homem, colocou para a árvore e grava. O mundo das vídeos incríveis. Não sabe. Como é que você conseguiu se amarrar sozinha, então? Eu também acho. Também acho. Você fez sumir alguma coisa? Por isso que te amarraram aí. Olha só quem... Então, como é? Não sei. Eu não sei o que aconteceu. Eu vivo aqui em Curitiba. Chovendo lá. E aqui, totalmente seca. Totalmente seca aqui, ó. Vou estar na frente lá. Espera aí. Na verdade... Olha só. Na verdade, vocês podem ver que, tipo, até tem uma pequena fronteira, onde está asfalto molhado e seco. Ou é minha alucinação. Vocês podem ver? Aqui em Curitiba é incrível. Aqui em Curitiba é incrível. Olha aqui, ó. Toma aqui, ó. Toma aqui, olha só. Aqui, ó. Mas, na verdade, lá tem pessoas com uma... Contra... Chuva. Guarda contra chuva. Ah, lá não tem. Olha lá. Aquela parte lá, ó. Tá chovendo. E aqui tudo seco. Na verdade. Na verdade. Uma. Aquela parte lá, ó. Tá chovendo. E aqui tudo seco. Nossa, esse pé é retardado, cara. Clássico. Oi, de novo. De novo é uma... Alongamento, alongamento, alongamento. Eu sempre misturo essas palavras. Não sei, tipo, alongamento. Quando muita água. Alongamento. Que caga... Que caga... De novo, de novo, de novo. Que caramba. Olha, paraíso. Píramida dos caos. Que caga... A esse é uma... Festival? Na parana? Na música, né? Na música, né? Que ele tá andando lá. Para rirar essa o opiñe. Que aproveitando tempo. Que ele tá andando lá. Ele o minha araninho. Hú-húe. Não, é que é uma ignorância, chocante, chocante, opa, vamos, 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 eu não quero falar nada, mas gente, eu juro com todo meu coração, a gente faça a mesma coisa na Rússia, eu até entendo o que vai acontecer agora, sim, exato, mas ele não vai cair, vai, vai, cosmonautos, futuro cosmonautos, os paranaenses todas tem habilidade para ser cosmonautos, Vejam o que é um exemplo de funcionário, se liga na destreza, Aqui os caras fazem a entrega de cabeça, e veja que isso é tão normal que o amigo cagou pra ele, na real ninguém tá nem aí, o maluco quase morreu, e isso não foi o suficiente pra o cara ali, Ninguém presta atenção, tipo, nada especial aconteceu, todos os dias isso acontece, Mas sair do celular, esse assalto é cabuloso, esses dois caras parecem bandidos do desenho do pica-pau, Só falta aparecer o pé de pano na hora da fuga, um foi pegar a grana no cofre, e o outro ficou ali dando cobertura, Olha só o que esse animal fez, Puta que pariu, o imbecil deu um tiro no próprio pé, eu... Isso que eu chamo destino, destino, karma, a karma chegou, a karma chegou, mas até mais minha atenção pega os chapéus dele, Gente, vocês acreditam em isso, se eu tirei no meu próprio pé, vocês acham que eu não vou... O que que é isso? O que é isso? Olha o jeito que a praga vai embora... Ele, ele não desista, ele continua... KKKK, eu amo demais esse meu Paraná... Não, mas isso aqui é ignorância... Aqui é ignorância... Oi... Isso, isso... Pobre cachorro, cachorro corre! Acabou... Ela só quer brincar, ela não quer fazer nada mal para você, cachorrinha... Você sabe gente, eu um pouco amo cupivaras... Agora deixa like e recomenda para mim mais coisas nos comentários para ver, para descobrir, eu estou muito curiosa... E vamos encontrar no próximo vídeo, agora mesmo, né? No isso e em isso, você pode escalar a leção álbum, são ótimos... Então, até mais, beijo no coração, tchau, tchau! Eu vou colocar esse vídeo como cupivara no loop e assistir uma hora...